E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Kinegeca 007. Pessoal, muito obrigado por assistirem, quero agradecer a todo mundo aí desde já que me acompanham aí no canal, desde o início e que continuam a acompanhar, todo mundo que está chegando aí de novo, muito obrigado aí pessoal pela força, ok, estamos juntos. Pessoal, vou estar aqui hoje, segunda-feira, ok, dia 5 do 4, tranquilo, vamos estar aí mudando aí o nosso RC Bandito aí, amanhã é terça-feira, próximo, estamos aí próximos aí da atualização, pessoal, vejam aí o meu RC Bandito está rosa, ok. Vou estar ainda ali pegar um Trax novo. Perdão, hoje é 4 de Maio, ok, tinha-me enganado ali, hoje é 4 de Maio. Vamos estar testando aqui um amigo aí com um modo de mira diferente, pessoal. Mais uma vez aí, ok, agora vamos em mapa, option X aí, vamos aí estender em cima de uma missão qualquer, apertamos quadrado e X para tirar aqui este erro e agora sim, vamos dar seta para a direita e vamos estar acedendo aí à oficina, ok. Vou estar fazendo aqui uma modificação, ok, vou dar bolinha e clico para sair do veículo. Vamos solicitar aqui um serviço para o Simion, para o Martin, para o Gerald, qualquer um deles aí, ok. Pessoal, este litro hoje saiu-me logo de primeira, ok, entrei aí numa sessão nova, mal cheguei à sessão, isto saiu logo de primeira, ok, pessoal. Aqui vamos levantar o telefone, vamos abrir aí o convite do Simion todo no telefone, options lá no fundo, solto o options e clique X, ok, GTA Online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, missões, um serviço titânico, ok, pessoal. Agora aqui nesta tela, duas vezes o botão PS, vou seguir o meu amigo lá da comunidade ou algum amigo com modo de mira de frente, ok. A gente tem que aceitar o primeiro alerta e cancelar o segundo ainda cá em cima nas nuvens, ok, pessoal. E seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita e já foi, olhem aí. Vejam agora novamente em câmara lenta. Vejam aí o momento em que ele muda. Muito rápido, muito fácil, pessoal, vejam, ok. Só chegarmos aqui no serviço do Simion. E bolinha para sair. E está aí o nosso RC Bandito. Mod. Muito rápido, pessoal, muito fácil. É só seguirem os passos que vocês vão conseguir, ok. Eu hoje consegui logo aí de primeira, pessoal. Pode dar de primeira, pode dar de segunda ou de terceira. Se não der, troquem de sessão, ok. Pessoal, muito obrigado a todos por assistirem. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do glito do vídeo. Um abraço a todos vocês. E até ao próximo vídeo. Tchau, semana passos. such-me lenta. Tchau, quote, conhece o Feliz. Tchau, quote, conhece o Emolem. E até ao próximo vídeo. Tchau, quote, conhece o Emolem. lucky cobad notem. Tchau, quote, conhece o Emolem. Tchau, dete há que infection. Tchau, quote, conhece o Emolem. Tchau,고요 Saul. Tchau, e a gente já ter bagus'? Até ao próximo vídeo. Tchau,şekkür Saskia existe.